A gente começa a edição de hoje com a denúncia de pacientes de ortopedia internados no pronto-socorro do HRT. Entre os relatos, a falta de médicos, superlotação e a longa espera por cirurgia no hospital. Olha, isso aqui é a chefia, estamos aqui na segunda-feira e não tem nem falar que vão mandar um ortopedista. O vídeo foi gravado por uma paciente que está internada no pronto-socorro do Hospital Regional de Itaguatinga. Ela relata que procurou a chefia da unidade nesta segunda-feira em busca de informações sobre a falta de ortopedistas. As imagens gravadas por pacientes mostram o pronto-socorro lotado. A maioria precisa de cirurgia ortopédica. Um profissional de saúde confirma, o hospital está lotado. Está faltando a evalda, está lotado o hospital, está lotado. Vocês estão suprindo, precisando de ser operado, aqui tem mundo aí a gente na frente. Esta mulher é cunhada de uma paciente que está internada no HRT desde o dia 29 de junho. Ela conta que até o momento ainda não há data para refazer a cirurgia. Ela foi atropelada há sete meses, teve que fazer uma colocação de uma placa no fêmur. E essa placa que foi colocada quebrou o parafuso e precisa fazer uma reposição dessa peça. Por meio de nota, a direção do HRT informou que está trabalhando com uma sobrecarga na área de ortopedia, inclusive com atendimento de pacientes vindos de outros estados. E que cirurgias de urgência e emergência têm preferência. Agora, sobre os casos das pacientes que mostramos na reportagem, a Secretaria de Saúde disse que não conseguiu, com a área responsável, informações sobre o quadro de saúde delas. E assim ficou. E assim ficou.